A história que vamos contar agora é do personagem José Eduardo, um homem de 38 anos, casado, pai de família, mora no Alto São Simeão, aqui na cidade de Branquinha. Estamos no centro da cidade, por volta das 5 da tarde, ou seja, às 17 horas. Ele sai de casa dizendo para a esposa que iria visitar a mãe, aqui no centro da cidade. O José Eduardo, segundo informações, ele foi visto aqui pela manhã, nesse espaço de lazer, essa praça que fica às margens do rio Mundau, no centro de Branquinha. Após ser visto, ele retorna para casa e às 5 da tarde, ele diz para a esposa que iria visitar a mãe. O José Eduardo, ele costumava beber também, aqui no centro da cidade. Além de beber, ele tinha um problema de saúde sério, epilepsia, é o problema de saúde que ele apresentava. Ele chega até o centro da cidade e senta ali, nesta calçada que você está vendo agora, em detalhe. Ele senta e, em seguida, se deita. Ninguém percebeu nada de estranho. Por volta das 20 horas, curiosos se aproximaram, teriam identificado, reconhecido José Eduardo e verificado o estado dele. Na verdade, José Eduardo estava morto. Ninguém sabe ainda o motivo da sua morte, porém, a polícia militar foi acionada, junto também com a guarnição do corpo de bombeiros, mas o José Eduardo já estava sem vida e nada puderam fazer. O local está isolado, muitos curiosos agora, avistando, e ele morreu na calçada deste baque. Eu conversei com a esposa do José Eduardo e também com um dos amigos dele, que nos contaram que ele costumava realmente beber. Mas hoje foi o último dia em que o José Eduardo tomou a sua cervejinha. Aí ele disse, eu vou pra casa, sentou-se. Sinto as coisas que o meu hoje está aí. Ele estava tomando uma cervejinha com os amigos hoje pela manhã? Não, não, não. Ele sentou alguma coisa, estava reclamando de alguma coisa? Não, estava não. Ele sentou aqui, ninguém desconfiou e passou. Eu nunca sabia de nada. A gente não sabia que ele sentia nada. Só que eu sabia que ele soube de epilepsia, a esposa dele, somente. Eu mesmo não sabia. E aí o Eduardo deita aqui na calçada, o tempo passa, as pessoas desconfiam quando foram verificadas. Eu olhava e ele estava falecido. Fiz sal do manhã, aí veio, aí chegou em casa um dia, um pouquinho a seguir. A gente estava até assistindo aí o Mauro do Ardinho. Quando ele chegou, ele almoçou, depois ele demorou um bocadinho. Quando ele veio sair, estava passando o filme, eram umas duas e pouca. Eu disse, vai pra onde? Ele disse, vou lá na casa da mãe, vou tomar banho, vou sair pra rua. Vou lá na rua, depois eu ver. Quando foi cinco e meia, ele apareceu. A Audição, vai comprar pão pra mim? Aí ele saiu, vai comprar o pão. Então é hora dessa. Com imagens de Israel Nascimento, apoio técnico de Gustavo Lopes, Melch Marques, para o portal BR-104.